Olá pra você que está acompanhando o NH Notícias, na manhã deste sábado a gente direto da reinauguração aqui do Mundo Kids, também da RS Jeans e Confecções, um novo espaço para melhor atender os clientes, um espaço maravilhoso, para quem conhece a gente já fez a inauguração do Mundo Kids, mostrou para vocês e agora a gente mostra mais desse espaço, hoje o pessoal até as 3 horas aqui para atender os clientes com ótimas opções em produtos para as crianças aí, dos recém-nascidos até os 16 anos, várias opções de roupas também para os adultos em jeans, e aqui com a gente a equipe sócia proprietária, aqui com a gente a Bruna também, a Rose e a Brenda, Brenda começando com você, hoje um dia, apesar de chuvoso, uma chuva de bênçãos nesse novo espaço, conta para a gente, melhor para atender os clientes aqui, tudo muito mais organizado, bom dia. Exatamente, bom dia, a gente queria um espaço maior, porque estava ficando pequeno lá, graças a Deus, e agora a gente também subiu a nossa faixa etária de tamanho, a gente está subindo até os 16 para atender melhor vocês, para atender todo mundo, e aqui ficou gigante, ficou maravilhoso. É isso, Bruna, comenta para a gente, roupa masculina, feminina, no jeans aqui, tudo para melhor atender o pessoal, né? Isso, bom dia a todos, agora a gente veio com uma novidade, a Brenda tinha embarcado num sonho, né, que era realizar uma loja com roupas infantis, a gente viu, querendo ou não, no nosso município, precisa um pouquinho mais, entrar um pouco do plus size, Então a gente pensou um pouquinho nessa ideia, e por que não trazer a RS Jeans e Confecções juntamente com o Mundo Kids? Então a gente trouxe um pouquinho da moda jeans, juntamente com mais confecções, mais roupas, então a nossa loja agora está repleta, os preços são, assim como o Mundo Kids já tinha um preço mais acessível, a RS Jeans e Confecções também. É isso, Rose, ao lado das duas filhas, né, uma emoção grande, numa conquista para vocês, né, desse trabalho, agora a expectativa é só caminhar ainda mais, né? Então, a gente resolveu, né, como a Brenda também já tinha iniciado o Mundo Kids, eu estava com ela lá, aí sempre as pessoas estavam procurando, né, perguntando, falei, ah, sabe o que, eu vou trazer novidade, aí estou trazendo os plus size também, que as mulheres estavam pedindo, e hoje a gente está aqui, convido o povo para vir visitar nós aqui, tomar um cafezinho com nós, um salgado, um refri, estamos esperando o povo aqui. É isso, Bruna, Rose, Brenda, obrigado, viu? E a gente mostra um pouquinho mais desse novo espaço, agora aqui do Mundo Kids e também da RS Jeans e Confecções, nesse espaço amplo, aqui localizando vocês, aqui próximo, ao lado praticamente da Pai de Manoel Ribas, aqui onde o pessoal pode melhor encontrar e localizar esse novo espaço aí do Mundo Kids, nessa grande reinauguração e também o pessoal da RS, também jeans e confecções. Então, confira um pouco mais aqui com o jornalista Lucas Hert, do portal NH Notícias, com o jornalista Lucas Hert aqui, te mostrando um pouco mais dessa grande loja, agora nesse novo espaço, no NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. Mundo Kids, nessa grande reinauguração, no NH Notícias, com o jornalista Lucas Hert, do portal NH Notícias, com o jornalista Lucas Hert Mundo Kids, nessa grande reinauguração, no NH Notícias, com o jornalista Lucas Hert, do portal NH Notícias, com o jornalista Lucas Hert.